O que acontece se as toninhas sumirem dentro do ecossistema é uma reação em cadeia, uma reação de efeito dominó. Você derruba a primeira pecinha e vão cair várias outras peças e você não sabe aonde vai parar. A gente está retirando uma espécie que tem um controle de várias outras espécies que estão abaixo dela nessa cadeia alimentar. Nós dependemos de recursos pesqueiros, nós dependemos de um ambiente oceânico, costeiro, saudável, para a nossa sobrevivência. Então nós não estamos simplesmente falando sobre a sobrevivência de uma espécie, nós estamos falando da sobrevivência, da qualidade de um ecossistema para todas as espécies, incluindo o ser humano. Nós estamos em oito instituições, então eu vejo esse projeto como uma grande oportunidade de conhecermos as áreas de ocorrência das toninhas, entendermos mais sobre a distribuição da ocorrência das toninhas nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E principalmente, eu acho que um ponto bastante delicado que nós temos dentro desse novo projeto é termos a oportunidade de construirmos junto com os pescadores, principalmente pescadores artesanais, que é a grande maioria que compõe os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, uma proposta de manejo que consiga compactar questões sociais, econômicas e ambientais, que priorizem a conservação da toninha, mas que também traga esses atores da pesca para um apoio à conservação das toninhas. Ao ver aquele bico longo saindo na superfície, foi emocionante, já que diversos pesquisadores que trabalham com mamíferos marinhos no Brasil nunca tiveram essa oportunidade de ver uma toninha viva. É um momento que trabalha realmente as nossas emoções. Em 2001, eu fazia ainda a minha graduação e, infelizmente, nós encontramos na praia uma toninha encalhada morta com uma rede de pesca em toda a região do rosto. Eu lembro disso com bastante tristeza de saber que desde aquele período, ou seja, 17 anos depois, nós estamos aqui discutindo essa temática da mesma forma, ou até hoje mais intensa, mas que nós não conseguimos ainda resolver o problema que já era tão falado e discutido naquele período. Existem alguns artigos demonstrando que o número de animais encontrados nas praias refletem menos de 30% daquilo que realmente morre na região. Nós temos, na verdade, uma missão, frente a esse projeto, de entendermos a fonte de mortalidade de número tão grande de animais e, obviamente, de buscarmos alternativas de mitigação, de compensação e de prevenção para que essa mortalidade seja reduzida. Nós entendemos que, pelos dados atuais de tamanho populacional da toninha nesses três estados, essa mortalidade não é sustentável. Nós sabemos que, a curto prazo, nós teremos um colapso, vamos dizer assim, dessa população, se esses números se mantiverem. Então, a toninha, para mim, hoje, ela é uma bandeira de como nós nos relacionamos com o mar, como nós nos relacionamos com o nosso ecossistema. Eu espero que a sociedade se preocupe que os próximos passos sejam considerando o oceano que nós queremos, o ecossistema que nós queremos. E o futuro que eu quero para os oceanos é um futuro, é um oceano com golfinhos, é um oceano com toninha. E o futuro que eu quero para os oceanos é um futuro, o futuro que eu quero para os oceanos. E o futuro que eu quero para os oceanos é um futuro,